Sabia que na fatura final, após a realização de um adiantamento, o IVA deve ser liquidado pela diferença? Historicamente, quando a emissão da fatura final, os agentes económicos têm vindo a emitir uma nota de crédito para anular o adiantamento previamente realizado. No entanto, este não é o procedimento que resulta do Código do IVA. No âmbito da legislação em sede de IVA, uma nota de crédito, enquanto documento retificativo, apenas deve ser emitida quando ocorre uma regularização ou uma correção à fatura anteriormente emitida. Ora, no caso do adiantamento, não se trata de uma regularização, mas sim de duas operações ou dois momentos em que o IVA é exigível. Um é o recebimento antecipado, o outro é a operação final. Neste caso, o procedimento certo será, a quando da emissão da fatura final, ser descontado o valor do adiantamento já realizado, procedentes à liquidação do IVA pela diferença. Segunda coisa. Segunda coisa.